Devido às chuvas do dia 23, a usina PCH Unai Baixo teve um aumento considerável de água, as comportas precisaram ser abertas, o que aumentou também o volume de água no Rio Preto. Hoje pela manhã, hoje por volta da meia-noite e 30, na verdade, a Defesa Civil Municipal divulgou uma nota, né, dizendo aí que o Rio estabilizou, três famílias deixaram as suas residências, elas não precisaram ser levadas para escolas, né, foram para casa de familiares, a Defesa Civil vai continuar fazendo o monitoramento do Rio Preto, equipes de apoio, né, compostas aí pela Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros e também a Polícia Militar estão a postos, né, para qualquer emergência e solicitações de socorro devem ser feitas através do 193, número aí do Corpo de Bombeiros.